Nuvem cinza Nuvem cinza não tem sol na sala Vai sair pra se molhar resbala Mas ficou, e ficou Vê TV, café, pra que navalha Tranca a porta, se tocar nem falar Sem saber quem chegou Deixa ver Abre o portão Olha que tudo, tudo Não é tudo não Refazer Ou repensar Até o que não dá, não dá mais Pra consertar Deixa ver Cláudia Cláudia Nuvem cinza não tem sol na sala Vai sair pra se molhar resbala Mas ficou, e ficou Vê TV, café, pra que navalha Tranca a porta Tranca a porta, se tocar nem fala Sem saber Sem saber Sem saber Quem chegou Deixa ver Deixa ver Deixa ver Abre o portão Olha que tudo Olha que tudo, tudo Não é tudo não Olha que tudo, tudo Refazer Ou repensar Até que tudo Até que não dá, não dá mais Pra consertar Deixa ver Clarear Poda Deixa ver, abre o portão, olha que tudo, tudo, não é tudo, não Refazer ou repensar, até o que não dá, não dá mais pra consertar Deixa ver, clarear Deixa ver, clarear